O que é que eu quero ouvir primeiro? Agora tenho algar-te Ao vivo no cabaré Estou amarrado Sou refém Sonho molhado Sonho molhado E não conta ninguém Olhas nuas Todas nuas Olhas nuas Nuas Smart as violas Sai daqui, desaparece Upgrade, upgrade Ai meu Deus, tu é que eu é Mãe já vou, pai já vou Que este já descarregou Hello Kitty, Hello Fight Fica lá, voou com o pai Kit, 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 cá tá no ar Disque a céu, discoteca 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 Santa Isa Falta que é Нуcis Qual a Que as tu? Qual a Que as tu? E o Qual a Quem és tu? Quem és tu? E tu? E tu? E toda a gente, eu quero ver tudo saudade! E o daqueles tuas! Fala, bom dia! E o daqueles tuas! Um dia eu ganho tatabola Ou pego na pistola Se um dia não te leva a lua! Se um dia não te leva a lua! Nem eu levo a lua! Só que três de mim! Aplausos 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 Aplausos